Olá, a Constituinte de 1988 visava varrer da Carta Magna de 1967 dispositivos que permitiam ao regime militar funcionar ostentando uma fachada de legalidade, entre outras benesses concedidas aos ex-presidentes da República. O artigo 184 da Constituição de 67 garantia aos ex-mandatários vencimentos vitalícios, equivalentes ao de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Pois bem, o privilégio indecoroso evoluiu e hoje, Assembleias Legislativas de 11 estados brasileiros oficializaram pensões vitalícias a ex-governadores, permitindo que Jorge Viana, por exemplo, ex-governador do Acre aos 48 anos, abocam de aposentadoria R$ 28,00 relativos a cada real que contribuiu à Previdência. Enquanto que um simples mortal trabalhador brasileiro receba R$ 0,60 de cada real que contribuiu após 65 anos de vida. Este é o Brasil dos apaniguados do qual precisamos nos livrar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto